Salvador Camarada tem 43 anos e apenas 6 meses de Brasil. Esse foi o tempo necessário para o morador de Caracas ir para a cadeia. A acusação, furto de joias. Ela foi acionada pela equipe de segurança do shopping do bengui, vou levar shopping do bengui. E chegando lá, tinha uma surpresa de ser um alimento, onde ele mora na Venezuela, em Caracas, e estava aqui no Brasil, e a especialidade dele, junto com uma mulher loura, vão na loja de joias, mandam separar joias e furto, anéis brilhantes, cordões. O comandante do 1º Batalhão da PM acredita que o estrangeiro pensou que o crime seria mais fácil aqui. Ele pensou que aqui no Brasil a polícia não trabalha, a polícia trabalha tanto com roubo como furto. Você vê aí que um estrangeiro praticando furto de alta qualidade. Arrependido, Salvador confessa o crime. Foi um momento que não deu certo.